Essa frase também é do meu livro, também faz parte desse processo de autoconsciência, ou seja, é hora de morrer para o velho que não mais preenche a sua alma, é hora de despertar para um mundo novo e renascer, dando adeus ao velho e a tantas bagagens inúteis que você está carregando agora. Morra para o velho que o aprisiona e ressuscite para o novo que o liberta. Treine em fazer isso todos os dias, ressuscite-se, tá? Então, essa ideia, ressuscitar-se, ou seja, você morrer para aquilo que não faz mais sentido, né? Morrer para as carências, para a insegurança, para o medo, para a baixa autoestima, entendeu? Para o medo que lhe domina, que lhe destrói, que lhe corrói a alma, que lhe corrói os ossos, literalmente, né? Tem pessoas que estão frágeis, com os ossos frágeis mesmo, né? Então, morrer e ressuscitar para o novo que liberta. Então, a ideia é trazer essa perspectiva da liberdade. E nós não podemos ser livres se nós estamos nos aprisionando.